O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Em verdes campos Ele me faz repousar. Conduz-me às águas refrescantes. Restaura as forças da minha alma. Quem é você? Você lembra como era? As pessoas tinham mais do que precisavam. Não tínhamos ideia do que era precioso e o que não era. Nós jogávamos fora coisas pelas quais se mataria hoje. Está me ouvindo? Agora eu estou. Ótimo. Aquele gato é meu. Eu te vi expulsar ele do bar. Não, eu o assustei. Eu não o expulsei. Levantou a mão para ele. Coloca essa mão de novo em mim e eu corto ela. Não vai acontecer de novo, eu prometo. Aquele gato vem aqui há dois anos. Ele tem mais direito de estar aqui do que você. Não te conheço. Eu sei, eu não sou daqui. Olha, eu não quero confusão. O meu nome é Eli. Eu carrego a Bíblia do rei James. Você tem um livro. Shhh. Posso ver? Não pode, não. Abra a mochila e coloque tudo no chão bem devagarinho. Não posso fazer isso. Você lê? Todo dia. Você lê o mesmo livro todos os dias? Sem falhar. É uma pena. Porque vai ter que... Que tipo de livro ele leu? Eu não sei, não sei. Um velho de couro. E? Eu não sei. Eu não sei. Tinha alguma coisa na frente do livro. Mostra pra mim. Eu quero que solte a minha mão. Mostra pra mim. Eu sei quem você é. Assassino. De viajantes inocentes da estrada. Você vai ser responsabilizado pelas coisas que fez. Sabia disso? Você não é apenas culto. Eu nunca vi ninguém lutar com eles como você lutou. Não sei onde você aprendeu isso, mas com certeza eu poderia contratar você. Obrigado. Mas eu preciso ir a um lugar. Onde? O Oeste. Mas não tem nada no Oeste. Não foi o que me falaram. Quem falou? Um dia... Ouvi uma voz. É difícil explicar, mas foi como... Como se estivesse saindo de dentro de mim. Mas eu podia ouvir tão... Tão claro o quanto ouço você agora. A voz me disse pra... Levar o livro pro Oeste. Me disse que... Um caminho seria construído pra mim. Que eu seria... Levado pra um lugar onde o livro estaria seguro. Disse que eu seria protegido... Contra qualquer um ou qualquer coisa que cruzasse meu caminho. Escuta, eu preciso desse livro. Quer dizer, eu quero. Por quê? Por que quero o livro? Eu cresci com ele. Conheço o seu poder. E se você o lê, você também sabe. E você fez tudo isso porque uma voz na sua cabeça mandou? É, eu fiz. Eu sei o que ouvi. Sei o que ouço. Sei que não sou louco. E sei que nunca teria conseguido... Sem ajuda. Ele é apenas um homem. Maldita seja a terra. Por tua causa. Ela te produzirá abrolhos e produzirá espinhos. Para sempre. Até que voltes à terra de que foste tirado. Porque és pó e ao pó tornarás. Reúno os homens. Vamos atrás dele. Por causa de um livro. Não é um livro qualquer. É uma arma. Uma arma apontada diretamente para os corações e mentes dos fracos e desesperados. Vai nos dar controle sobre eles. Se nós formos dirigir mais do que uma cidade pequena, temos que tê-lo. Ainda que eu atravesse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque Deus está comigo. Você já pensou que pode estar perdido? Não. Como sabe que está indo na direção certa? Andamos pela fé, não pela visão. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem certeza de coisas, mesmo não sabendo de nada. Isso não faz sentido algum. Não tem que fazer sentido. É fé, é fé. É a flor de luz no campo da escuridão que me dá força para seguir em frente. Você me entende? Agora imagine. Imagine que diferente, que justo esse mundo seria se tivéssemos as palavras certas para nossa fé. As pessoas iriam entender por que estão aqui, o que estão fazendo, e não iriam precisar de nenhuma motivação repulsiva. Não é justo manter esse livro escondido, tem que ser compartilhado com outros. Tem que ser divulgado. Não é isso que você quer? Com todo o meu coração e alma, eu sempre acreditei que encontraria um lugar para este livro. Um lugar onde ele seria necessário. Mas eu ainda não encontrei ele. Se você atirar nele, ele vai morrer como qualquer um. Atire nele, por favor. Disse que eu seria protegido... Contra qualquer um ou qualquer coisa que cruzasse com a vida. Pedir e vos será dado. Deus é bom, não é? O tempo todo. No princípio, Deus criou os céus e também a terra. E a terra estava... Estava informe e vazia. E as trevas, elas cobriram o abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O tempo todo, não. Ele é só um homem. E Deus disse... Faça-se a luz. E a luz foi feita. Meu Deus... Agradeço por me dar força e convicção para concluir a tarefa que me confio. Obrigado por me guiar sem hesitar, através de muitos obstáculos em meu caminho. E por me manter determinado quando o mundo parecia perdido. Agradeço sua proteção e seus sinais ao longo do caminho. Obrigado pelo bem que eu possa ter feito. E lamento muito pelo mal. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Mantive a fé. Tchau, tchau. 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 Amém. Amém.